Oh, na moral, vou falar aqui essa porra, cês são os filha de uma puta, reclama a partida inteira, não faz merda nenhuma, eu carrega essa porra desse time, desde o comecinho da partida dessas pitainha chata pra caralho, um monte de criança, vai tomar no cu porra, joga o jogo, ruim pra caralho, que reaper horroroso, e ô diva, cê tá puta porque um moleque de 8 anos te xingou, falou que tá jogando mal, esse reaper não deve nem saber limpar a bunda sozinho, e cê fica puta, cala a boca aqui, moleque, seu nome, vai tomar no teu cu, entendeu, jogou merda nenhuma, reclamou desde o começo da partida, falando mal do cara que tava jogando na dele, aí a diva vai lá, recebe um xingamento da criança de 8 anos, com problema cerebral e fica puta, pô, os dois tão errados, mas vai tomar no seu cu reaper, jogou mal pra caralho.